Sabe que é o Cid no beat né, yeah, yeah MH rap novamente, MH novamente Tudo flows indiferente, yeah, yeah Lança na brava de sempre Minha chama errada tá na vibe, yeah, yeah Ninja do hype, yeah Quem deixar ela molhada eu vou xigar aqui Não pensar maldade, não, não, não Suitão e ataque, yeah E os inimigos que tem tão ficando no quad, yeah, yeah Você pensa que é quem, que é quem Pra via aqui vir mexer com a gaguem Que tem cacuzo com a nota de cem Se tem ridan vai ter jazinha, amém E tá te sã iludindo com quem Conando danada jogando pro bem Quis a mitaça, merrada e coquem Ativo o katiçu, parece caiu quem Toma cuidado pra não se afogar Você tem medo do selo na mão Fui contratado pra ser rockstar O tubarão tá fazendo milhão Esse sorriso eu sei que é de invejar O espadashi tá chamando atenção Chama o Zabu que não vai fumaçar Rindo dando o taiju, esse cara não dá não Porque é o Ruxigaki, ninja da Kats Cortando mais que jaraki, quem bate Você sabe que meu mano é o Itachi Encaro o bom de lembrar do Kakashi Kirigakuri, nós é raridade Monstro da névoa que faz a chacina Sugando chácara desses combates Contando com as moda de beijo pra cima Real que exame, se quiser me ame Nunca me difame, que com noite infame Vem pro litoral sem minha madame Se quer viver clame, faça chinudo, passa vexame Tubarão bravo da porra, eu tô fazendo disso, mano Matiu que nem salame, eu tô pegando a dorigame Mano, tem que me perdoe, mas tô tipo metricame Tá junto, céu, caralho, oceano é meu tatame Mano, meu flow é pane, mano é o da game Congelado e brilhante, vou ser terrada Mas sei que se amarra nessa sama errada Toda radiante, mano você não faz parte Da gang, nossa união é paquito de sangue E se quiser entrar, tu vai ter que encarar Arrubar em automar, bem no tipo um Kisano Quem é a melhor dupla da Kats? Se pensou no Kisano e no Itachi Dintu se entrega sem ter combate Sabe que é por causa da fase Minha sama errada tá na vibe Só ninja high Quem deixa ela molhada é o Roshigaku Não pensa maldade Suitão e ataque E os inimigos que tentam ficam no quadro Você pensa que é quem? Que é quem? Brava e aqui, vem mexer com a minha gang Que tem kakuzu com as notas de cem Se tem ridan, vai ter jatinha man Itachi sangue, iludindo com gang Conan danada, jogando pro bem Kisano e daça, merrada e coquem Ativo o Katsu, parece que caiu o Ken Toma cuidado pra não se afogar Você tem medo no selo na mão Fui contratado pra ser rockstar O tubarão tá fazendo milhão Esse sorriso eu sei que é de invejar O espadashi tá chamando atenção Chama o Zabu que não vai fumar saco E não dá no Taiju, pra esse cara não dá não Yeah, 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 yeah